e bora ganhar dinheiro gurizada sejam bem-vindos ao canal aí mais um videozinho diário de trader é gurizada olha só que aconteceu hoje de manhã o mercado abriu fora do cachote de ontem de sexta né ó abriu fora mas ele ficou lateral aqui nessa região a gurizada eu não quis fazer nada até fiz um tradezinho rápido aqui mas eu saí porque não tava achando o mercado legal e aí eu fiz uma marcação aqui ó de um cachote zinho tá que nem eu sempre mostrei para vocês e tem um vídeo ensinando aqui no canal mesmo tá gratuitamente é muito fácil gurizada isso aqui é o preço mesmo preço é mostrando para nós o que fazer tá saiu do cachote gurizada eu peguei o rompimento e coincidiu com uma outra estratégia que eu tô testando gurizada a estratégia que eu tô testando nessa entrada aqui o loss era de 12 pontos tá vejam bem que eu tô ganhando bem mais que 12 pontos nesse exato momento tô ganhando 116 pontinho nessa operação então cara é uma mão com açúcar tá eu tô protegendo a operação eu não perco mais tá não perco mais nessa operação acontece o que acontecer só que eu tô ligadinho aqui que eu tenho uma média de 400 eu tenho uma média de 400 que pode segurar o preço e eu tenho esse 5080 tá que eu já tinha falado num outro vídeo que 5080 aqui ele serviu muito bem como suporte se eu não me tô ligando na quinta-feira tá então eu vou ficar ligado quando chegar nesse preço talvez aqui seja o meu objetivo certo pena que eu tô com um contrato só queria ter entrado com dois tá tô testando essa nova estratégia com dois contratos só que na hora ali como era um fundo eu resolvi vender apenas um tá então eu já volto aí com vocês aí para mostrar como é que como é que ficou essa operação bom gurizada bom gurizada então ali saí da operação tá é vivei me tirou aqui no meu stop game é sai com 100 reais nessa operação aí como eu falei a 400 podia jogar o mercado para cima de novo por por ser com suporte daí então eu não ficava mais confortável na operação tá depois eu vejo uma nova entrada aí se caso eu for fazer e eu volto aí com vocês tá valeu gurizada um bom dia e bons três para vocês